E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre apostas triplas o que é que você precisa se atentar ao realizar apostas triplas, eu trouxe aqui 3 dicas pra você que faz apostas triplas e pra poder potencializar seus lucros, beleza? Então se esse vídeo faz sentido pra você, quero pedir que vocês deixem o like se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, né? Muita gente faz apostas triplas por alguns motivos, vamos lá para os primeiros motivos aqui que fazem com que as pessoas apostem com apostas combinadas. O primeiro deles pode ser que onde você aposte não aceite fazer apostas individuais geralmente isso acontece mais em bancas físicas, quando você vai pro universo online, como por exemplo a 1.88bet a 1.88bet não te impossibilita de fazer apostas individuais, apostas simples, né? ela não te obriga a te fazer apostas combinadas, mas quando você vai pra algumas bancas físicas por aí você é obrigado a colocar 2 jogos juntos ou até 3 jogos juntos justamente pra diminuir a sua margem de acerto e fazer com que você erre mais, né? Mas então isso vai depender muito do lugar onde você aposte vai ser numa casa de apostas online ou se vai ser numa banca física Outro motivo que faz com que as pessoas apostem em triplas, em combinadas é buscar não errar jogos isso é um erro, né? Quando você busca não errar e aí você vai lá e seleciona 3 jogos com ódio baixa acreditando que aquilo ali tem tudo pra acertar e você não vai errar de jeito nenhum aí você comete um grande erro vai acontecer de você errar, você não pode tentar acertar todos os jogos claro que acertar, quanto mais você acerta melhor porém, né? Você tem que pensar também num período, né? não somente... você não pode ser imediatista você tem que ter em mente que se você faz em uma semana algumas triplas e você erra nessa semana algumas triplas você acerta mais que erra, a depender das ordens que você utilize você pode fechar a semana com lucro, mesmo errando algumas triplas então você pode sim errar, né? não é aquela coisa que, ah, eu preciso acertar de qualquer jeito a não ser que você aposte mais do que o que você deve então você já comete um outro erro, né? mas você pode errar sim se você fechar, acertar mais do que errar no final do mês e fechar no lucro, tá bom demais então é isso, né? você tem que ter cuidado com os excessos muita gente acaba fazendo tripla também essa é uma outra dica que eu deixo pra você é não saber a hora de parar e faz várias e várias triplas ao longo do dia e o pior erro de todos, que a maioria das pessoas cometem é você colocar o mesmo jogo em várias triplas então você coloca lá Flamengo pra vencer em uma tripla Flamengo pra vencer em outra tripla Flamengo pra vencer em outra combinada quando vem o Flamengo não vence você perde todas as suas apostas combinadas que você fez então não cometa esse erro de fazer várias apostas e principalmente de repetir jogos nessas apostas combinadas eu acho a melhor coisa é você se fazer selecionar ao menos um jogo, né? no máximo em uma tripla nunca repetir em duas ou três, beleza? outra dica filtrar bem as partidas porque se você pretende ter uma lucratividade com isso você não pode fazer as coisas adoidado selecionando o jogo só porque tá com ódio baixa muita gente acaba fazendo isso vai lá, sai, tá pagando 1,20 então esse time vai vencer de qualquer jeito não é bem assim não é porque tá pagando pouco que ele obrigatoriamente vai vencer você tem que analisar aquela partida saber se o time tá brigando por alguma coisa tá jogando só cumprindo tabelas tá entrando com titulares, com reservas se o melhor jogador vai entrar dentro de campo existem vários motivos que fazem com que o jogo esteja com ódio baixa mas ele não é sinônimo de que o time vai ganhar de qualquer jeito de que o jogo já tá ganho isso não existe dentro das apostas então não cometa esses erros de repetir jogo de selecionar jogo só por causa de ódio de fazer apostas compulsivamente porque isso só vai prejudicar o seu resultado quando você faz uma análise bem feita seja ela por meio de informações ou por meio de estatísticas seja ela qual for a forma como você seleciona os jogos mas quando você faz uma análise bem feita a tendência que você acerta é muito maior do que quando você não analisa ou aposta de qualquer jeito mantém o método e a última dica que eu queria deixar pra vocês procurem mais o mercado de gols pra quem aposta em tripla porque se você fica selecionando time pra vencer time pra vencer time pra vencer você pode se prejudicar porque pode muito bem dar um empate por exemplo numa partida pode o jogo o time até pode estar vencendo a partida mas toma um empate empata começa perdendo depois ele não consegue virar termina empatado então você se garante de ter um empate ou uma derrota se você aposta em gols por exemplo uma linha baixa de gols pra sair ao menos um gol na partida pra sair dois gols na partida pra sair no máximo três gols aí já fica um pouco mais complicado mas é isso separe bem os mercados de gols trabalhe o mercado de gols com linhas baixas pra sair um gol até no máximo dois gols trabalhe com boas odds também não adianta você fazer uma tripla combinar três jogos e você não conseguir nem dobrar a sua aposta é legal que você quando você seleciona uma tripla você ao menos dobre o valor que você colocou porque aí vale muito a mais a pena compensa muito mais o risco quando você está fazendo uma aposta você está correndo um risco de qualquer jeito mas se você seguir essas regrinhas que eu trouxe pra você a tendência é que você acerte mais do que R e você consiga uma lucratividade mesmo fazendo tripla beleza? é isso esse foi o vídeo de hoje cuidado se viciar nesse formato de aposta e aí você vai acabar querendo fazer aposta onde você não tem conhecimento isso também é um outro erro que a maioria das pessoas comenta então se você eliminar todos esses erros que eu passei pra você e começar a seguir todas essas dicas provavelmente você vai melhorar seus resultados nas suas apostas triplas e pode ser que você tenha uma lucratividade sim só analisando só a gente anotando mesmo vendo o que faz sentido pra gente é que a gente vai ver se vale a pena pra nós ou não beleza? então é isso deixa o like no vídeo se ainda não tem conta na 1-88-bet que é a casa que eu tive pra realizar meus apostas o link tá na descrição você pode muito bem fazer suas triplas por lá e ainda tem um bônus 100% a 300 reais que você pode já começar ganhando aí na 1-88-bet beleza? tamo junto e até o próximo vídeo do canal